Aí você olha para as duas, você fica falando e olhando para as duas, tá? Charlene Serra, escritora da coleção, que foi trabalhada aqui na Escola Santo Dumont. Queria que a senhora destacasse a importância dos alunos estarem colocando em prática o que foi teorizado aqui pela senhora. Primeiramente, voltar para Caxias depois de dois anos da Flict é uma grande emoção. E perceber que nós plantamos uma semente de inclusão, um trabalho que foi muito bem direcionado aqui em Caxias, a gente fica muito feliz e muito grato, porque nós escritores não existiríamos sem nossos leitores. E trazer esse projeto, ele vem mostrando a importância do fazer pedagógico voltado para a inclusão, porque a inclusão tem tudo. E é um trabalho que ele precisa dessa constância, desse olhar direcionado não apenas por uma situação temática, que a inclusão, ela está em todos os nossos ambientes. E a escola está ainda mostrando isso para as crianças e as crianças, elas tendo esse olhar empático, esse olhar humanizador. Isso nos deixa muito felizes, sabendo que nós estamos no caminho certo. E Caxias sempre nos trazendo boas recordações e fazendo um trabalho de extrema qualidade na educação. Perfeito, obrigado.